O que a gente quer de você agora? Você sabe que semana que vem teremos eliminados, né? Eu quero que você fale pra gente qual é a próxima pessoa a ser eliminada do BBB. Pode ser alguém que você quer que seja eliminada ou que você acha que vai ser eliminada. E aí você vai fazer o quê? Tá, o Qualtadeu Schmidt. Você vai vir aqui, liga a nossa luz de eliminação, por favor. Nosso canhão. Aqui, ó, no nosso canhão. Você vai fazer o discurso e no final contar quem é o eliminado. Olhando pra aquela câmera ali, ó. Manda ver. Quem eu quero é o eliminado. Quem você quer ou quem vai ser. Como se fosse o discurso do Tadeu. Isso. Situação complicada entre os brothers. Tem gente que tá usando gente na frente um do outro. Tem gente que tá botando general, tem gente que tá botando soldado. Já foi usado esse discurso e ainda continua acontecendo isso dentro da casa. Pode ser que a ensaia movimentou o jogo, pode ser que não tenha movimentado o jogo. Pode ser que tenha usado pessoas, pode ser que não tenha usado pessoas. Quem sai hoje é você, Guimê. Toma! Eliminou o MC Guimê. Eu tô chocado. Você esperava por isso? Não esperava e achei completo, né? Aquela coisa que meio que o Tadeu faz também, né? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? É você? O que que você acha que... O Guimê... Você acha ou você quer? Na verdade eu acho porque a configuração ali do Gus K e Companhia Limitada estava pra colocar o Guimê no paredão. Ah, eu entendi. É, então é a Domitila ali tentando salvar e aí falou, não deu certo o nosso plano. Eles estão sabendo. É, então ali eu acho que ele vai bater no paredão aí logo e é o que a gente falou de colocar as pessoas na frente dele e essas pessoas vão saindo. Vamos ver, né? Vamos ver se o Christian vai acertar. Agora chegou o momento. O quê? Da sua bananeira. Não, que bananeira? Vai fazer a bananeira. Vamos falar com o participante. Não, Bruno. Vai fazer a bananeira. Muito obrigado, eu acho que já deu esse programa. Pô, convidado maneiro aqui. Gente, obrigada pela audiência de sempre. Parabéns, Christian, pela sua trajetória. Que você curta muito agora esse seu pós-programa. Qual o carnaval? Aproveita. Vai, Bruno. Pô, gente, bota o fué-fué aí, por favor. Vai. Bora agora. Gente, ele tá viciado em fazer isso. Tá bom, tá bom.